Boa noite. Morre no Rio o cineasta Nelson Pereira dos Santos, um dos mais premiados do cinema brasileiro. Ele tinha 89 anos e estava com câncer. A seguir morre aos 89 anos o cineasta Nelson Pereira dos Santos. Morreu hoje no Rio, aos 89 anos, um dos maiores cineastas brasileiros, Nelson Pereira dos Santos. Ele foi pioneiro do cinema novo no Brasil. A repórter Marina Araújo está no Hospital Samaritano, onde ele esteve internado desde a semana passada. Boa noite, Marina. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Sandro e a todos. Olha, nós conversamos com a família e os amigos de Nelson Pereira dos Santos. Estão todos muito tristes, claro, mas também eles acham que hoje é um dia para comemorar a vida desse, que foi um dos maiores cineastas deste país. Nelson Pereira dos Santos deu entrada aqui no Hospital Samaritano, no meio da semana passada, com pneumonia. No sábado, ele foi diagnosticado com câncer no fígado, um câncer muito agressivo que já estava em um estágio muito avançado. Hoje, às 5 horas da tarde, a família confirmou a morte do cineasta. O corpo de Nelson Pereira dos Santos vai ser velado na sede da Academia Brasileira de Letras, no centro do Rio, na segunda-feira, e enterrado no cemitério São João Batista, aqui em Botafogo, na zona sul da cidade. Nelson Pereira dos Santos levou para as telas obras de grandes escritores brasileiros e inaugurou um jeito novo de fazer cinema. É basicamente uma questão de escolha. O lugar onde o olhar se demora, os detalhes que ele procura, as imagens que ele guarda. E desde muito cedo ele fez questão de mostrar para onde apontava o seu olhar. Pode-se dizer que sua grande lente aberta enxergava o Brasil. Mas fechando o foco, o que ele mostrava em detalhes era a nossa gente. Um processo que começou na década de 50, quando o jovem paulista, diplomado em cinema na França, veio ao Rio de Janeiro mostrar em preto e branco a pobreza dos morros cariocas. Rio 40 Graus conta a história de cinco meninos pobres que correm à cidade vendendo amendoim. Foi uma grande missão de produção, como filmar com dificuldades, como filmar sem ter os recursos industriais. Foi um marco do cinema novo, mas o chefe de segurança pública da época viu e não gostou. Censurou o filme dizendo, entre outras coisas, que a temperatura era uma mentira. Nunca tinha feito 40 graus no Rio. Mas não havia censura capaz de impedir o jovem Nelson de cumprir o seu destino. Aliás, diga-se que Nelson Pereira dos Santos foi um predestinado. Ainda pequeno de colo, era levado pelos pais todo domingo para ver filmes no cinema. A mãe carregava a mamadeira para as sessões. O menino cresceu lendo a nossa literatura. Jorge Amado, Guimarães Rosa, Machado de Assis, Graciliano Ramos. E aquelas histórias formaram imagens que Nelson nunca mais esqueceu. Assim que pôde, correu atrás de cada uma delas. De Amado, a tenda dos milagres. De Graciliano, vidas secas. Na década de 70, roda uma mistura de aventura e comédia. Como era gostoso o meu francês, levou 800 mil espectadores às salas de cinema. Em 1984, mais um flerte literário. Nelson Pereira dos Santos volta a rodar um filme inspirado em Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere. Seria literatura e cinema ou seria cinema e literatura? Eu acho que o brasileiro, para mim, eu acho que não somente para mim, mas para todos os brasileiros da minha geração, é um grande pai cultural. É um homem que deixou na sua obra um caminho que deve ser percorrido. Quer dizer, essa relação com a realidade social e humana que existe no Brasil. Em 2006, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. O primeiro cineasta entre os imortais, ocupou a cadeira que tem como patrono Castro Alves. Uma vez me perguntaram o que você sente chegando à academia. Eu disse, parece muito aquele tipo de filme americano dos anos 30, que tudo acabava bem, tinha um happy ending maravilhoso. Mas ainda tinha outra paixão, a música brasileira. Um dos últimos filmes de Nelson foi lançado em 2011, A Música Segundo Tom Jobim. O Nelson era um grande contador de histórias, um grande, talvez um dos maiores do cinema brasileiro, um dos maiores do cinema. Ele tinha um afeto e, ao mesmo tempo, um rigor com seus personagens que fazia com que os filmes dele fossem únicos. Ele tinha essa visão de amor ao Brasil, de um homem que amava essa terra como poucos, ensinou isso. E amor ao povo brasileiro, que é um povo trabalhador, esforçado, que luta todo dia. E eu acho que é isso que está nos filmes dele, esse amor que ele tem por esse país e amor que ele tem pela nossa gente. O que eu espero é viver metade da vida que ele viveu. O meu avô foi uma presença muito importante na minha vida, não só como figura pública e tal, a coisa de descobrir que meu avô é um grande cineasta, mas ele foi um super avô. Patrono do nosso cinema, amigo querido, pai dedicado, avô exemplar, se a vida passa depressa como um curta-metragem, quantos protagonistas um homem é capaz de ser? O Nelson inventou uma maneira de fazer cinema no Brasil. Todo o cinema moderno brasileiro foi inventado por ele. Ele foi o primeiro a filmar a favela como tema nova, ele foi o primeiro a fazer cenas na rua, como a gente precisava conhecer o Brasil. Ele inventou um cinema para o país e o país coube dentro do cinema dele. Então, a única coisa que me deixa mais ou menos, assim, com uma certa experiência, é que a chama que não se apaga. O Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. O Jornal Nacional termina aqui.